Fala rapaziada, beleza? Como vocês estão? Galerinha, no vídeo de hoje é um vídeo que muitas pessoas me perguntam como que eu cuido e faço manutenção da minha caixa da água de mil litros, onde eu crio o peixe jumbo. Ela está com água cristalina, um sistema perfeito. Normalmente eu não faço muita TPA, mas hoje eu vou resolver fazer uma TPA. Já tirei os parâmetros para vocês, vou mostrar no vídeo e vou mostrar como eu faço a limpeza. É muito simples, rapaziadinha. Então fica até o final desse vídeo para acompanhar essa limpeza da caixa e como eu deixo ela cristalina. Então vamos lá, galerinha. Antes de eu começar a fazer a TPA para vocês, eu vou explicar rapidamente o sistema porque muita gente tem dúvida, né? O sistema é bem simples, galera. Uma caixa d'água de mil litros, tá? Com uma bomba controladora da Oceantec, aqui ó, o controlador dele. A gente tem uma playlist mostrando toda a parte de montagem desse sistema, então se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no encard que corre lá, assiste toda a parte de montagem. Se tiver dúvida, pode deixar no comentário aí, pode chamar a gente que a gente ajuda, beleza? Então a caixa, dois tambores de filtragem de 120 litros cada um, fechou? Que está cheio de mídia, tem perlon, filtragem biológica, bem simples, galerinha, não tem muito segredo. E chega de enrolação, vou mostrar agora para vocês os parâmetros. Ó, faz muito tempo que a gente não faz TPA e agora esses aqui são os parâmetros, eu estou muito satisfeito. Os testes que eu uso é da empresa PowerFert, tá? Muito fácil de fazer, muito bom, eu adoro, galera. E aqui ó, meu pH tá neutro, tá bom? Tá 7, fechou? Eu tenho um pouquinho de concha moída aqui nesse tambor, depois eu mostro para vocês. Então, meu pH neutro. Meu nitrito, olha aqui, galerinha, se a gente olhar por cima, a gente consegue ver que ele tá 0.2, tá muito bom também, pelo tempo que eu tô sem fazer TPA, o meu nitrato, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá 20, olha ali, muito bom também, pelo tempo que eu não faço TPA, tá perfeito, galera. Lembrando que eu criei o peixe jumbo, a alimentação deles são pesada, eu alimento com ração Nutricon, eu também jogo filé para os peixes, tem lambarezinho que eles também comem, tá bom? E aqui nossa amônia, que tá zerada, tá amarelinha, tá muito top, né galera? Show de bola. Aqui alguns dos produtos que eu vou usar nessa manutenção que eu vou fazer no meu laguinho, é o Biobacter, o Power Guard, que é um condicionador de água muito bom, com alto rendimento, e também um produto da M-Breda, o M-Clean, que ajuda a deixar água cristalina, ajuda aquelas partículas pequenininhas, ela forma uma partícula maior e vai para o sistema de filtragem mecânica, fechou? Eu acho que essa aqui foi uma explicação bem rapidinha, agora eu vou mostrar como que eu faço a minha manutenção aqui. É bem simples galera, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho para vocês, vamos lá agora para a manutenção. Primeiro passo para iniciar a TPA, desligar o sistema, parar, eu desligo a bomba 100% e fecho aqui também a válvula de caída da nossa bomba, beleza? Já desliguei tudo, agora eu vou parar, vou tirar aqui a nossa bomba lá de dentro para ver se precisa fazer a manutenção nela também, que é uma manutenção bem simples, abri as tampas, isso daqui é o meu sistema de filtragem galera, é isso que eu uso para deixar água cristalina. A principal de tudo que me ajuda é as mídias da MBR, tá bom? Da empresa Fischer, olha aqui, vocês conseguem ver até o biofilme e a formação de bactéria, é isso daqui que me ajuda na manutenção da filtragem biológica galera, top né? Fiz isso galerinha, vou passar o celular aqui para minha esposa me ajudar, eu faço isso aqui agora, olha. Olha os peixes, coisa mais linda, vou tirar os troncos, eu estou com o maruano aqui e eu tenho que tomar cuidado para a mão pular. Vou tirar os troncos para fazer uma aspiração, vou pegar um peixe e vou desarmar a bomba. Aí galerinha, já removi tudo, estava aqui na caixa, as rochas, a bomba e olha só como fica bastante sujeira escondida, que a gente não vê. Agora eu vou fazer uma boa aspiração de todo esse substrato, tomando cuidado, né, que a gente tem trairão, então a gente tem que tomar cuidado para não pegar a mão, tem jaguar, tem aroanã, então vamos fazer toda a aspiração. A gente não precisa esfregar as bordas, que graças aos cascudos, a gente tem 3, 4 cascudos abacaxi, eles limpam as bordas da caixa para a gente, então a gente não precisa ficar esfregando, beleza? E vem aqui a minha filtragem mecânica galera, olha só como que está muito sujo. Eu já vou fazer a troca, vou mostrar para vocês trocando, ó, esse aqui é o perlon, é uma manta, tá? Que a gente usa para fazer a filtragem mecânica, o que segura os sólidos, tudo isso aqui é feixe de peixe. Eu vou tirar aqui, ó, eu quero usar uma outra manta mais ecológica, mas enquanto eu não tenho, eu estou usando o perlon. Ó, removi o perlon velho, todo cagado, isso aqui para criar minhoca é maravilhoso, viu? E olha só galera, minha primeira filtragem que eu tenho aqui é só mídia MBBR galera, essa telinha aqui eu fiz lá no meu serviço, e aqui é só mídia MBBR. E nesse tambor aqui, eu tenho aqui uma descarga, aqui do lado, olha aqui, grava aqui para eles, amor. Isso aqui é uma descarga, isso aqui eu desvazeio, ó, eu pego isso aqui, abro e vou desvaziar todo esse tambor. Vamos deixar ela sem água por enquanto, por quê? Como eu tenho a manta aqui, mas passa muita sujeira lá para baixo, essa sujeira é decantada e fica lá no fundo, porque eu tenho uma outra telinha dessa lá no fundo, então ela tem um espaço. Aí eu faço essa descarga, deixo aqui sem água, aí eu boto depois a bomba, a bomba joga a água da caixa aqui, aí já é uma pequena TPA, depois eu reponho a água lá na caixa, fechou? Então agora eu vou fazer a aspiração de lá, e já volto, ah, e vou botar o perlão aqui e mostro para vocês o que está no perlão. Vou gravar por etapas, fechou? Vai ficando acompanhando esse vídeo aí, que é uma TPA bem caprichada na caixa. Mais uma etapa concluída, a gente já fez uma pequena aspiração aqui, ó, já deu uma boa limpada, a água ficou um pouquinho turva, fiz uma pequena manutenção na bomba também, já lavamos os troncos, lavamos as rochas, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Agora eu vou colocar a tampa de volta, ah, já troquei o perlão, o perlão novinho, coloquei bastante, viu galera? Vem aqui, amor, vem aqui mais perto, quer dizer? Ó, já coloquei bastante perlão para ele, para aqui, para o sistema, agora eu vou colocar a tampa de volta, ó, olha como que eu coloco, gente. E aí, bem simples, ó. Vocês viram que não tem dor de cabeça para fazer uma manutenção. Agora eu venho aqui, ó, aqui eu fiz uma junção, nem se é união nenhuma, se eu não der essa união aqui, deixa eu botar a bomba mais para cá, aqui, aí eu coloco aqui, agora eu vou pegar a rosca ali embaixo, rapaziadinha. Isso aqui a gente fez para facilitar mesmo nas manutenção. Então, é uma dica toda para vocês, ó, coloca isso daqui que vai ajudar bastante vocês, viu galerinha? Olha, travei aqui, bomba no lugar, eita, o cano saiu ali, eu não usei cola em nada aqui, gente, então, por isso que às vezes acontece isso. Aqui é tudo encaixado, vou encaixar o cano ali, peraí, erro de gravação. Pronto, tudo no lugar, agora eu vou finalizar de dar descarga no sistema, galera. Eu vou zerar esse tambor, na hora que a água parar de sair aqui, eu vou lá, vou ligar a bomba, aí a água vai jogar lá para aquela bombona, aí eu só vou repor a água aqui na caixa. Muito simples, aí a gente entra com os produtinhos para nos ajudar a repor a biologia, a remover a matéria orgânica, para deixar a água cristalina, e as partículas que estão suspensas, virar uma partícula maior e ficar o sistema lá, e também não pode faltar o anticloro, por guarde, de alto rendimento. Tá cansando um pouco, galerinha, vou mostrando aqui na lenda já já para vocês, vamos lá. Aí, ó, já zerou a água desse primeiro tambor, a descarga aqui, ó, já irriguei, pelo menos já irriguei já meu jardim, já irriguei meu pé de limão, agora a gente fecha aqui, e vamos botar o sistema para rodar, galerinha, vamos lá. Que agora, o que eu faço? Eu já, por que eu faço assim? É que eu já sei o quanto mais ou menos de águas eu tirei, então eu tirei 120 litros de água daquele tambor, agora eu estou reporando a água para aquele tambor, e quando eu for encher a caixa, eu estou enchendo mais ou menos de 120 litros às 200 litros. Aí eu consigo ter a ideia para tratar também toda essa água, facilita bastante, entendeu? É bem simples. Aí aqui, ó, a água já começou a sair aqui, então eu sei que esse tambor aqui já está cheio. Agora, eu já posso parar aqui todo o sistema de novo, vou encher um pouquinho lá, encher, encher, encher. É, ó, pariu o sistema de novo, agora eu só vou reporar a água aqui, tratar a água aqui, depois botar o sistema para rodar. Pronto, acabou a TPA. Aí, minha esposa deu uma ideia de a gente deixar o sistema rodando, sem nenhum tronco, sem nenhuma rocha, por enquanto, para ver se essas partículas que estão aqui suspensas, vai lá para o sistema, e depois na hora que estiver mais sem partícula, a gente volta de novo com tudo aqui, beleza? Ó, esse meu sistema aqui, ele também tem uma descarga na caixa, rapaziada, tá vendo? É como se fosse uma caixa d'água normal, então ele tem todos os furos normais, que nem aqui, esse aqui é um ladrão, ó, e esse aqui é outro. E aqui eu também tiro um pouco de água, para gerar mais um pouco a água da caixa, tá vendo? Olha lá, olha lá, onde sai, rapaziadinha? Olha aqui, ó, sai daqui, ó, a sujeira tudo indo embora, ó. Eu vou esvaziar até essa linha aqui, para a gente encher, então eu acabei tirando um pouco mais do que eu falei para vocês, porque ele tinha tirado 120, 200, eu vou tirar um pouco mais, rapaziada. Olha o tanto de água indo embora, essa água aqui eu poderia ter ligado nessa plantinha, mas aí, ó. Por que eu também não vou tirar muito não, até aqui eu acho que já tá bom, ó, a caixa normalmente vai ficar cheio até aqui, onde que tá? A gente deve ter tirado mais ou menos uns 400, 300 minutos de água, faça. Pronto. Vamos repor a água. A água a gente repõe direto da rua, tá bom? Mas por que eu faço com essa confiança? Eu não indico vocês fazerem assim, se vocês conseguirem tratar a água antes, depois jogar, faça isso, não joga direto, tá? Eu faço porque há um tempo que eu já faço isso, então eu tenho confiança, o que o da Parfetch também é muito bom, ele ajuda a gente a fazer esse processo. Vou colocar aqui e vou lá ligar a água. O primeiro produto que eu coloco na minha TPA é o PowerGuard de alto rendimento, ele é 1ml por 80 litros, então vamos supor que eu vou tratar o sistema inteiro, vou colocar 10ml, porque tem mil, vou considerar só os mil litros da caixa, tá? O restante já tá com água boa. Vou colocar aqui, ó, 10ml, aí eu jogo um pouco agora e quando finalizo de encher, eu coloco mais um pouquinho, beleza? Ó, já tô enchendo aqui pra vocês verem, ó, água direto da rua, tá? Aí depois desse processo a caixa é enche, eu boto pra rodar e coloco os outros, bem simples, galera. E vamos continuar aí, tá ficando bonito, hein? Ó, finalmente terminou de encher o sistema, já tá bem cheio no nível que a gente gosta. Vou jogar agora o restinho do PowerGuard, né, que é o anticloro. Pronto, finalizamos. Agora vou adicionar os outros produtos que eu vou estar usando pela primeira vez aqui na caixa, esse daqui, ó, da M-Breda. O M-Clean. Ele é um clarificante e floculante. O que ele faz? Eu acho que é assim que fala, não sei. Ele vai juntar essas partículas minúsculas que tá aqui em suspensa, e ele deixa maior. Aí ela fica uma partícula grandona e cai no sistema. Acho que eu já falei bastante disso pra vocês no vídeo. E aqui ele é 10ml para cada 100 litros. Então se a caixa tem mil, a gente vai jogar, cadê, cadê? 100ml. Fechou? Vou aplicar aqui pela primeira vez, produtinho da M-Breda. Também é a nossa parceira do canal. O substrato que a gente tem aqui no fundo é dela, tá bom? É o Crystal Blue. A gente foi o primeiro a testar esse substrato, viu, galera? Super top. E vamos lá jogar o clarificante da M-Breda. Fechou? A galera fala, ah, é assim que você deixa a água cristalina. Não, gente. Eu tô usando ele pela primeira vez, então ele vai me auxiliar a deixar mais cristalina. Melhor do que já tá. Fechou? O Biobacter é o da Power Fertil, muito bom. A gente também já usou há algum tempinho. Ele é 20ml para cada 100 litros. Então aqui eu vou jogar 200ml. Beleza? Jogando aqui. Uma mão só gravando, jogando, fazendo tudo para vocês. Aí, ó. Esse daqui, ele é muito bom. Ele ajuda também a deixar a água cristalina, a remover o resto de matéria orgânica, a diluir o oxigênio na água. É um produto natural, então a gente pode jogar à vontade sempre nas manutenções. Beleza? Ó. Apliquei os dois produtos juntos no sistema e vamos botar para rodar. Agora é só vir aqui, colocar na tomadinha. Vou deixar rodando sem os troncos que eu falei para vocês. O produto da M-Breda, ele deixa a água meio branquinha. É bem legal. Eu acho que é aí que ele começa já a fazer a reação, né, galera? Aqui, ó. Eu deixei uma marcaçãozinha no registro para saber onde que eu tenho que deixar. Ó. Vazando lá. Por quê? Muito forte. Ai. Aqui eu jogo no dois, gente. Ó. Erro de gravações ao vivo aqui. Vamos ver. Botar mais água para cair. Tem muita água aqui. E vamos lá. Agora eu vou regular o sistema. Porque a água está vazando ali, ó. E aí ela vai parar. Assim espero. Deixa eu ver. Aqui eu vou diminuir mais um pouquinho. Porque eu mando mais água para lá. Aí dá mais tempo da água descer. E vai que vai. Fechou? Eu acho que já vou regular o sistema aqui. E já vou finalizar o vídeo para vocês. Não vou esperar a água ficar cristalina. Que vai demorar um tempinho. Acho que demora mais ou menos umas 3, 4 horas. Aí o sol já vai ter saído daqui. E não vai ficar um vídeo muito legal. Então vou aproveitar para finalizar o vídeo com o sol aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, ó. Já parou de vazar a água aqui. A água aqui eu vou regular agora. Agora é um sistema. É um processinho bem delicado, gente. De regula, olha, regula, olha. Enfim. Agora é um trabalho que podemos fechar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver dúvida com qualquer coisa. Pode mandar aí no comentário. Pode chamar o nome do direct do Instagram. Do Facebook. Se quiser meu WhatsApp eu passo. A gente conversa. Se quiser o projetinho daqui é bem simples. A gente tem uma playlist mostrando tudo para vocês. Então vamos montar, gente. Se tiver um espaço no quintal aí. Se tiver um ferro velho para a sua casa. Para vocês buscarem uma caixa. Comprar os tambores. Monta que vocês não vão se arrepender. Vai gostar bastante. Então é isso aí, galerinha. Esse vídeo foi um vídeo de TPA. Bem caprichado aqui no meu sistema. Bem top. Mostrei para vocês os produtos. Como que eu faço. Se ficar alguma dúvida pode chamar aí. Como eu falei para vocês. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal porque não é inscrito. E quem é inscrito, muito obrigado. Deixa aquele coraçãozinho. Vai acompanhando o Lemos Fitch sempre. Que a gente vai mandar um monte de conteúdo interessante para vocês. Beleza? Olha o sistema minha como está já rodando. Todo perfeitinho. Já consegui regular. Enfim. Tamo junto, galerinha. A família Lemos Fitch está na área. Falou! I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe. But that's alright. Hush. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.